Vamos dentro, então, em mais uma horinha aqui de fifinha. Ah, eu tô querendo, manos. Eu tô querendo começar a assistir troca de casais, tá ligado? Vejo a galera assistindo aí. Parece ser um conteúdo maneiro pra gente julgar a vida dos outros, né? Porque o que eu mais gosto de fazer é julgar a vida dos outros, velho. Eu sou bom fazendo isso, eu gosto de fazer isso. Julgar a vida dos outros de casa, do conforto do meu lar, tá ligado? Pô, é bom demais, velho. É muito bom, filho. É, tá bom. Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xBet é a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xBet, que é uma casa gigantesca, patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona, patrocinador oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xBet, você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana das suas fezinhas aí. E amanhã, no dia 6, sabadaço, de Campeonato Brasileiro, teremos Cruzeiro e Santos nesse jogão pra você depositar a sua fé a partir das 4 da tarde. E mais tarde, o clássico carioca, às 9 da noite, Fluminense contra o Gigante da Colina, o Vasco da Gama, pra você fazer a sua aposta. E lembrando, se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositor 10, vai ganhar mais 10. Depositor 50, ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1560 reais, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixado. Tamo de volta, então, pro nosso FIFA. Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa situação. Vencemos o último jogo contra o Corinthians por 2x0, fizemos gol, estamos na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, um ponto atrás do Fluminense, que é o líder. Botafogo, Botafogo é uma zona de rebaixamento. Dito isso, perdemos. Não, brincadeira. Dito isso, a gente tem que jogar pra ganhar esse jogo, mano. A hora vai passando, a torcida vai chegando, contagiando a todos, a expectativa é a mais alta possível, promessa de jogão. O chute pro gol! No pau! Meu Deus! GOLRAÇOOOOOO! GOLRAÇOOOOOO! GOLRAÇOOOO! Porra, vamos! GOLRAÇO, mano! Baulada, mano! Meu Deus! GOLRAÇO, GOLRAÇO, GOLRAÇO! GOLRAÇO, GOLRAÇO! GOLRAÇO, GOLRAÇO! E solta, doidão! Ei, juizão! GOLRAÇO, GOLRAÇO! GOLRAÇO, GOLRAÇO! Que isso, mano? Pode ser, isso é mais com o Leonardo. O Santos faz um empanor de para-brisa. De um lado para o outro, a bola passa de Pequé, esse é o Peixe. Toma essa de presente, goleirão. Talvez não tenha sido a minha melhor. GOLRAÇO, GOLRAÇO! GOLRAÇO! Era cruzado, mano! Mas eu fiquei com medo de bater de canhota. Era cruzado, não era? Eu fiquei com medo de bater de canhota, mano. 3x3. Como assim, mané? Tomou gols 89, cara. Gabigol, 8 gols em 9 partidas. Jotaldinho, 4 gols em 9 partidas. Toma ali, velho. Toma ali no bolo. 4 assistências em 9 partidas. Nós temos 2 gols em 4 partidas. Assistência, estamos liderando. Liderando! 6 assistências em 4 partidas na Sul-Americana. Solicite um aumento de salário. Hoje eu recebi e já aceitei. Ué, já aceitei? Não mandei aceitei, cara. Proposta do Newcastle. Não, não vou sair agora, velho. Newcastle oferece 13 milhões pelo Jotaldinho. É, tá todo mundo querendo homem. Lembrar todos aí que nós estamos liderando. 8 pontos. Precisamos ganhar. Temos que ganhar esse jogo, velho. É, tá todo mundo querendo. Hoje tem vaga na fase de grupos. Tem vaga no Brasil. Ihhh. Ei. É. A Baixada Santista tá como? Ai, ai, ai. Robô. Calma. Soltei o do. Tá bom, tá bom. Ah, não. Que bolinha. Meu Deus, de cinema. Devolveu. Ai, devolveu o Marco Leonardo. Gelou. Hum, tá demorando pra passar essa bola. Hum, hum. Mascado, mascado. Calma, calma. Agora é bem quente sair da zona de conforto pra tentar abrir o placar. Me derrubaram aqui. Ei. E aí? Ah, achei que não ia dar nem cartão. Sou teudo. Tô impedido, tô impedido. Tadassa aqui no meio, mano. Vamos, Marco Leonardo. Tadela bola. Tadela bola. Que defensa. Foi embora. Ah, não acredito. Não sou teudo. Essa bola era pra mim. Por que que eu pulei? Defendeu. Chuta pro gol, caras. É muito toque-toque. Baixa pro gol. Porra. Ai, não passou. Bela bola. Na trave. Não acredito. Esquerda. Defendeu o goleiro. Que isso. O da Santos. Foi uma finalização que levou perigo. E o desembate não saiu por detalhes. Vivanin. O goleirão deu sorte. Tem muito. Vamos. Que golaço. Caralho, que bola pro Marco Leonardo, mano. Que passe de gênio, mano. Olha esse passe, filha. Que isso, doidão. Ei. Ei. Sentiu, sentiu. Sentiu o ombro. Sentiu o ombro. Nada deu certo agora, hein. Tá bom, tá bom. Vitória. Vitória, Vitória. Quero ver agora essa lesão, hein, mano. Tô preocupado. E a torcida comemora na Vila. 11 pontos. É... Não tô classificado, né? Falta um jogo ainda, não falta? Temos na quinta colocação com 16 pontos. Vamos coladinho com o Palmeiras, né? Que é o líder. Temo e o Flamengo. O Cruzeiro deu uma caída. Goiás é o Lantel. Ei! Fala, galera. Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande... Bora, Felipe Janta. Meu Deus, eu não pedi. Por que tu deu o passe assim de qualquer jeito? Cortou o passe. Olha a conclusão. Bola fácil. NT, NT. Vambora. Bateu por cima. Faz! Defendeu, Tadeu! O que é isso? Olha o Tadeu fazendo... Meu Deus, cara. Não! Ué, pulei. Ah, eu achei que essa bola ia pro... Primeiro que ele pulou sozinho, né? O que tem que fazer, Ivone? Aqui tem goleiro. Galo defesa. Aqui. Meu Deus do céu, que nervoso. Esse time tocando. A bola não veio em mim. Ai, quando veio. Olha o... Meu Deus, olha a defesa do Tadeu, mano. Bola de bem-pé. Buscando gol da vitória. Caralho, meu Deus do céu. Bola de cinema. Adeu! Meu Deus do céu, João. Saia a jogada, saiu o ataque. É pra passar a frente. Pelo amor de Deus. Mais uma assistência dele. Mais uma assistência dele. Olha lá, segurando o homem. Adiantou muita coisa, não. Adianta, não. Adianta. Aí, é só tirar o cheiro e correr pra o braço. É o que eu quero ver. Desce o contra-ataque. A defesa tá desarrumada. Fatoriza a posse. Foi. Toma essa de presente, goleirão. Não que a direita não tenha feito também. Vem pé com qualidade. Olha lá, mano. João Paulo. Dá pra sair o contra-ataque. Olha isso. Porra, eu levei pra direita. Eu levei pra direita. Eu levei. Ai, eu levei pra direita, mano. Olha a defesa do Tadil, mané. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Tá bom, tá bom. Primeiro em assistência. Cinco assistências e dez partidas. Nota 7.5. Quatro gols. Caralho, quatro gols e cinco assistências em dez partidas. É forte, mano. É forte, mano. Onze pontos. Um empate a gente já classifica. A gente vai pegar o Lanterna. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto. Pra mais um grande jogo assim esperamos. No campo e na cabine. Aqui na cabine, eu, Gustavo Virani, com um grande amigo... De qualquer forma, a gente vai pra vitória nesse jogo. Não tem jeito. Não, 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 não. Não! Sabia que ele ia adiantar muito, quase. Boa, Angelo. Defendeu o goleiro. Vambora, garoto. Vambora, Lucas. Se quiser pisar, quis. Na entrada da área. Tem que chutar. Tem que chutar. Uh! Nossa, que bola. Que a gente vai pegar o Lanterna. O Lanterna. A finalização saiu com muito eficiência. Vai poder, perfeito. Ju! Me derrubaram aqui, ó! O quê? Boa bola enfiada. Tem o Time Lord gelembral. Chegou pro gol. O Lanterna. O Lanterna. Defendeu o goleiro. Vai, 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 vai girando, vai girando. Rápido. Meu, era o cruzado, mas tá bom. Caralho, goleiro! Bloqueia da finalização. Chute! Golaço! Pega! Pega e vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambuscar, vambuscar. 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 Assistência pra ele, tá? Golaço, mano. Tem jogo, tem jogo. Tem jogo. Torcida, torcida aumentou volume. Me derrubaram aqui. Que isso? Amarelo! Mendoza! Defendi o goleiro! O Fias. Defendeu o goleiro! Que isso, mano? Tô cansadinho já. Que bola, cara. A visão de jogo é inacreditável. Vamos, Mendoza! Mendoza! Meu Deus, a defesa do goleiro! Meu Deus! A defesa do João Paulo. Aqui acabou, né? Não vai chegar no ataque antes de acabar a GG, velho. O Lanterna! Cara, não é... Enfim... Foi meio, né? Ante clima aqui, né, mano? Clima total. Possível na liderança, mas perdemos. Bate pro gol! Tentamos hoje, mano. Tentamos, velho. Foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Não dá pra dizer que não tentaram. É... Os carotos tentaram. Deu uma hora que não deu. Pô, o goleiro... Olha essa defesa! O goleiro pegou muito, mano. Olha o passe. Olha a limpa... Olha esse gol... Olha essa defesa, mano! Olha esse driblezinho aí que ele deu. Mano, a paulada no ângulo. O goleiro pegou, velho. Vamos, o primeiro colocado do grupo aí, do grupo E. Nos classificamos, vamos ver os outros. Olha o São Paulo. Vamos buscar o segundo colocado. América... Olha o América, mané. Sem nenhuma derrota, mano. Olha o coelho aí, ó. Botafogo. Olha o Goiás foi lanterna. Braga também. Braga, baby. Terceiro colocado. Tá aí. É isso, então, né? Ficamos assim. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma